Olha a homenagem agora de uma mãe guerreira que mesmo tendo algumas limitações fez de tudo para cuidar dos filhos com muito amor e carinho. A filha Zilvane mandou um feliz dia das mães para sua mamãe Marlene de Goianira. A dona Marlene, olha lá, carinha boa dela, né gente, sorrisinho bom, carinha meiga, dona Marlene parece daquelas que põe no colo assim, faz carinho, né, que delícia. E aí a filha, claro, reconhece todo esse carinho, todo esse amor, essa dedicação e mandou então a homenagem ali para a mamãe. Parabéns, viu dona Marlene? A sua filha deve ser muito feliz de tê-la como mãe e que a senhora cuida dela com muito carinho, com certeza.